Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem amora Agora vambora Estamos, meu bem, tudo tris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vago Uma hora que outra ali Não vai vir Não vai vir dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Me dê de presente Me dê de presente o teu bis Oh, 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 oh Não vai vendo os teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo no que sente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Pro dia nascer feliz 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 E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João De Paula e essa música que eu acabei de tocar foi para o dia nascer feliz. Essa música é um verdadeiro hino do Barão Vermelho e que nesse caso fizemos uma versão especial para vocês. Vamos começar com a introdução para vocês sacarem como é que fica. A primeira parte vem com o padrão cheio de bumbos e com o chimbal bem marcadinho fechado. Teremos efeitos no chimbal junto com ataques no prato Crash e alguns flans. Dá uma olhada. Música No refrão mudamos a condução do chimbal para o Riot. Também teremos variações e muitas viradas. Muita atenção nas tablaturas que eu vou passar tudo bem lento para vocês. Música 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 Agora voltamos com o chimbal fechado. Música 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 Agora teremos mudanças no segundo refrão. Os ataques no prato Crash e teremos também muitas viradas rápidas e vocês têm que ficar bem atentos. Olha só como é que fica. Música Música A terceira parte muda o padrão do groove. Repetimos alguns padrões mostrados para vocês anteriormente e as viradas tocando tudo bem lento fica assim. Música 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 No terceiro refrão voltamos a usar o prato de condução, o Riot e vamos atacar os crashes como já mostrei nas partes anteriores. Saca só. Música 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 Agora teremos uma mudança muito importante no interlúdio. Vamos desdobrar o groove, vamos desdobrar o groove, teremos muitos ataques no prato Crash e teremos alguns flans seguidos de uma virada no último compasso. Saca só. Música No solo viemos com os padrões que eu já mostrei para vocês anteriormente. Porém acrescentaremos muitas variações e vale dar uma atenção especial para os últimos sete compassos, que representam o fim da música. Vamos fazer agora bem lento para vocês. Música 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 Então é isso pessoal. Essa foi o vídeo aula de bateria e para o dia nascer feliz. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Música 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 Música